Boa noite a todos, é sempre com muita alegria que nós adoramos aqui ao Centro Espírita União, onde nós temos um laço de amizade, de respeito, entre algumas décadas, com a família Galvez e com a Constituição. E o tema que nós vamos desenvolver hoje está relacionado com os estudos que nós temos nos dedicado nos últimos anos, a propósito das epístolas de Palma, porque, na verdade, é o tipo do assunto que não é rotineiramente estudado na seara espírita, mas que nós começamos a encontrar desde a nossa juventude muitos estímulos. A partir das obras psicográficas de Francisco Cândido de Xavier, notadamente aquelas assinadas pelo Espírito Hermano, que passavam a estimular o estudo sobre o vulto Paulo de Tarso. Ora, nós encontramos na literatura mediúnica de Chico a monumental obra psicográfica, o romance histórico Paulo Estevam. Mas nós encontramos também nove livros que contêm estudos de Emmanuel sobre versículos do Novo Testamento. Somando o conteúdo dos nove livros, nós temos aí em torno de mil e trezentos capítulos, ou seja, mil e trezentos comentários sobre o versículo do Novo Testamento, que começa com a chamada série Fonte Viva, iniciada pela fé, com o livro Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Seifa de Luz, mas dando continuidade com outras editoras. É o caso de Segue-me, pela editora Parim, Benção de Paz, pelo GEEM, o livro da Esperança pela Comunhão Espírita Cristã de Uberado, e palavras de vida eterna também da Comunhão Espírita Cristã de Uberado. O detalhe é que quando nós olhemos o conjunto desses mil e trezentos capítulos, de um terço ou um quarto desse total, são referentes a Epístolas de Paulo. Ou seja, nos chama muita atenção o fato de que Emmanuel, ele distingue Paulo de Tarso em suas obras. Em vários romances também, sempre há uma citação de um trecho da vida ou um versículo de Paulo. Isso é justificado plenamente se nós buscarmos entender a origem de tudo isso. O senador Paul Lentos, em Roma, ele passou por uma experiência que conheceu pessoalmente Paulo de Tarso. Isso foi psicografado por Chico Xavier em 1940, lá em Pedro Leopoldo, e veio a ser inicialmente publicado no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, de autoria do biógrafo tradicional de Chico Clóvis Tavares, e que esse livro veio a nome em 1970, aqui em São Paulo, pela editora Calvário. O fato é que Chico autorizou, estava encarnado e autorizou todas essas informações. E o interessante é que Emmanuel, ele escreve o seguinte, referindo-se à personagem que ele exerceu naquele período, né, da era do primeiro século, como senador Paul Lentos. Ele estava passando por um momento bastante difícil na vida dele, entre remorso e culpa, né, pela morte da sua esposa Lívia, e que estava sendo carregado por um carro de estado. Um carro de estado, naquela época, podia ser uma linteira, como podia ser uma carroça antes, a atração animal. E, enquanto ele estava saindo por um dos portões da cidade de Roma, que era uma murada, ele passa em direção à Via A, e via um aglomerado de pessoas. Pediu para pararem, aqueles que o carregavam, e ele quis saber o que estava acontecendo. Informaram a ele que era um profeta judeu que estava ali. O profeta judeu era Paulo, que estava naquele instante, né, de aguardando o julgamento pelo imperador Neto, no qual ele foi absolvido, usando a prerogativa da custódia líbida, né. Então, ele podia circular por Roma, acompanhado de um soldado romano, e que passava a ter a complacência, né, do próprio soldado que o respeitava. O senador parou, dialogou, e Paulo notou o estado de amargura e de angústia que se encontrava com o senador, e deu-lhe muita atenção. Aquilo ficou marcado. O psiquismo do senador Corbio Lentos. Nesse mesmo livro, mais à frente, foi feita a divulgação de uma outra mensagem psicografada por Chico Xavier, assinada pelo espírito Ney Lúcio. Ney Lúcio conta que, após a recepção do mundo espiritual do senador pela antiga esposa Nívia, que isso é relatado no romance há dois mil anos, houve lá uma outra sequência de atendimentos. E aí, Paulo de Tarso, já desencarnado, assumiu o compromisso de orientar aquele espírito recém-desencarnado, porque Paulo estava se dedicando no mundo espiritual ao apoio a grandes inteligências que poderiam seguir as orientações e o rumo de Jesus. Então, esses dois encontros, no plano material com encarnados, depois ambos desencarnados, marcaram indelevelmente o senador desencarnado. Então, o nosso Emmanuel traz uma relação registrada em psicografias do Chico Xavier muito próxima de Paulo de Tarso. Então, nós temos, em razão disso, a compreensão por que o senador, em várias outras encarnações, ele veio a se notabilizar pelo fato de reverenciar Paulo de Tarso. Inclusive, aqui em São Paulo, o personagem de Manuel da Nóviga, relatado também por Chico, nesse livro, e depois no Pinga-Fogo de 1971, que o padre Manuel da Nóviga, que era o senador romano encarnado, fundou a cidade de São Paulo. Quer dizer, escolheu a data de 25 de janeiro, data que a Igreja Católica comemora a data da conversão de São Paulo para fundar uma escola no alto do Planalto de Piratininga e que deu origem à maior cidade do Hemisfério Sul, não é apenas do Brasil, a maior cidade do Hemisfério Sul, e do próprio Estado, homenageando o grande apóstolo. Então, é essa figura que nos chama muita atenção. E nós vamos verificar que, ao longo dos séculos, ele foi lembrado por figuras notáveis. Santo Agostinho, por exemplo, antes de ser santificado pela Igreja, era um jovem devasso de uma família rica. O pai havia desencarnado, a mãe, Mônica, já era cristã, mas o filho não queria saber de nenhuma orientação e nenhuma ideia do cristianismo. Acontece que ele viaja do norte da África, da região da Alexandria, para Milão, para fazer os seus estudos, e lá ele veio a conhecer um sacerdote católico que lhe provocou empatia. E, dialogando, esse parco entrega a ele o Novo Testamento. O jovem, nessa altura, Agostinho de Pona, abre e caiu na arquifístola aos romanos. Justamente que fala no versículo sobre desregamentos de ordem sexual. Aquilo mexeu com o espírito daquele jovem e ele passou a refletir e deu uma guinada da vida dele, passando a estudar a mensagem do cristianismo. Passado o tempo, ele veio a ser o grande filósofo e teólogo do cristianismo e depois canonizado pela igreja, Santo Agostinho. A mãe dele também foi canonizada, Santa Mônica. E, exatamente, Santo Agostinho, que escreveu, naquela época, que Paulo de Tarso é comparável ao autêntico leão vermelho. Leão vermelho? O que significa isso? Paulo, se não comparar, não leão vermelho. O leão é o rei dos animais, forte, enérgico, determinado. E vermelho era uma característica ainda de pureza de uma raça. Então, é a comparação que ele fez para mostrar esse perfil de Paulo. O homem destemido, o homem impoludo, o homem que sabia distinguir e tinha posições sempre claras na sua vida. Passado o tempo, ele veio a ser reverenciado pelos grandes reformadores. Lutero considerava que só a epístola aos romanos e o evangelho de João seriam suficientes para garantir o conhecimento do cristianismo. Calvino, também, mais radical, mas focalizava a sua atenção na epístola aos romanos e no evangelho de Lucas. Então, nós vamos encontrando, ao longo do desenvolvimento do pensamento religioso, essas atenções. Ernest Renan, um grande filósofo e historiador francês do século XIX, também escreve sobre Paulo reverenciando o trabalho do voto Paulo de Tarso. E é exatamente esse espírito Paulo de Tarso que escreve mensagens que foram adotadas por Ana Kardec. No livro dos espíritos, a questão 1009, que trata das penas eternas, uma questão respondida de uma forma bastante deserrativa e longa, é assinada pelo espírito Paulo de Tarso, onde ele coloca as ideias que ele desenvolvia naquela época já numa visão cristã, agora numa ótica criada com a certeza da imortalidade da alma. A M. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele introduz no capítulo 15 principalmente que fora da caridade não há salvação. Os esclarecimentos a partir daquela epístola de Paulo lá primeiro aos jurídicos quando ele fala se compara ao símbolo e ao símbolo mas que se não tiver caridade numa das traduções mas na tradução real a partir do grego não tiver amor nada serei. então ele mostra o valor do amor e da operacionalização dessa lei que é a caridade e tem mensagens também assinadas por Paulo de Tarso. Então nós vamos encontrando que o Espiritismo ratifica fortalece mensagens anotadas pelo apóstolo ao tempo das chamadas cartas. Essas cartas foram na verdade orientadas pela espiritualidade. Há um registro em Atos dos Apóstolos mas emano detalhe em Paulo Estevão dizendo que Espíritos em nome de Jesus designaram Estevão que tinha sido a vítima na mão do Algoz doutor Saldo de Tarso que passasse orientado. E foi desse trabalho de parceria de cooperação é que surgiu o grande trabalho de projeção repercussão das Epístolas. Essas condições que nós estamos mostrando facilitam-nos a compreensão porque Emmanuel deu o título ao romance de Paulo e Estevão porque ambos fizeram um trabalho em parceria um encarnado sendo inspirado e o outro sendo o inspirador. Então as Epístolas elas passam a ter uma mensagem sem dúvida nenhuma emanada do álbum mas usando das condições intelectuais e morais de Paulo de Tarso. e ele é um vulgar naquela época de extrema distinção nós poderíamos dizer. Nasceu num lar judeu em condições então que ele absorvia desde a sua infância os ensinos do Antigo Testamento e graças ao seu empenho e ao seu interesse é que ele teve condição de ser indicado para estudar junto ao Siné e veio a ser um fariseu ortodoxo com o doutor da lei. Mas ao mesmo tempo a cidade de Tarso onde ele residia e que existe até hoje ficava mais ao sul da Ásia menor atualmente Turquia uma região de influência da cultura grega. grega. Então ele aprendeu grego escrevia e falava em grego desde a sua juventude e estudava os filósofos gregos não claramente aqueles que tinham uma grande influência naquela região que eram os filósofos estoicos. Paulo de Tarso tem um perfil estoico exatamente e ao mesmo tempo em que ele estava absorvendo num lar paterno a cultura judaica a cultura grega ele estava imerso no Império Romano e o pai dele como um grande mercador de tapetes um grande tecelão tinha sido distribuído que era raro nas províncias conquistadas do título de cidadão romano. então o salmo jovem ele era também interessado na cultura e nas normas na legislação do Império Romano então ele desde cedo ele viveu simultaneamente em três mundos judeu grego e romano e isso fez com que ele fosse completamente diferente dos discípulos diretos de Jesus que sendo sincero eram pessoas muito simples imputas que se são feitas a lerir os demais alguns não tinham condições nem de escrever e nem facilidade de falar mas faziam um empenho na prática da caridade e no atendimento das pessoas então tinha um valor inestimável e nós não podemos ficar fazendo comparações apenas dizendo da distinção de Paulo no contexto daquela época em função disso nas cidades que ele visitava e ele esteve nas capitais das principais províncias do Império Romano e fundou grupos de seguidores de Jesus ele dava orientações dava apoio atendia as pessoas trabalhava com recursos próprios porque ele havia perdido as prerrogativas de Doutor da Lei que num país teocrático como era aquele seu de origem o Doutor da Lei tinha guardado essas devidas proporções progadir muito semelhante de um senador então ele era uma autoridade ele perdeu tudo isso foi deserdado materialmente pelo pai ficou sozinho no mundo e o que ele fez foi trabalhar com a profissão que ele havia aprendido com o pai de Tercerão que isso é da tradição judaica o próprio Jesus foi trabalhar na capitaria com José então é interessante nós olharmos esse conjunto para sentirmos o perfil desse vulto notável então em todas as partes ele tinha posições claras ele não seguia a cabeça de um de outro influências modismo nada disso muito pelo contrário as posições dele ele havia transferido a fidelidade dele a Moisés agora a fidelidade para Jesus e sendo fiel a Jesus ele se deteve no estudo das primeiras anotações de Levi que já existiam copiadas e também de ouvir aqueles que conheceram pessoalmente o mestre em condições então que ele transmitia a mensagem de Jesus e fazendo uma ruptura para fazer essa ruptura ele precisava ter aquilo que nós chamamos de autonomia intelectual que é resultado desses três cenários simultaneamente que ele viveu ele fez a ruptura do início do cristianismo com o judaísmo se isso não fosse feito o cristianismo não teria persistido por isso que Emmanuel escreve na apresentação de Paulo Estevam que sem Paulo não haveria cristianismo ele foi a figura de fundamental importância para assegurar a mensagem de Jesus na sua pureza e no seu espraiamento pelo mundo humano porque o cristianismo é fruto do Império Romano e graças às condições que o Império Romano oferecia naquela época de comunicação de linguajar que não era o latim era o grego coimé não o inglês daquela época e nessas condições então nós vamos ver que guardadas as devidas proporções foi o primeiro projeto de globalização naquela região e assim o cristianismo foi se espalhando e as cartas que ele foi escrevendo eram copiadas pelos seus seguidores copiadas e encaminhadas por ele estar para várias daqueles daquelas regiões dos grupos que ele havia tomado isso é interessante que ele relata isso e Emmanuel destaca quando ele foi a Jerusalém Pedro e os outros já utilizavam cartas originárias de Paulo quando Paulo chegou preso acompanhado pelos guardas no primeiro porto da península Itálica de Cuteoli ali havia um cidadão um velhinho cristão que estava já sabendo que Paulo chegaria lá foi ao encontro e mostrou a ele que ele estudava a epístola que Paulo havia escrito aos romanos então isso mostra como que a mensagem dele se espalhou através de emissários levando copias manuscritas mas o significado dessas epístolas são marcantes muitas vezes as pessoas olham as epístolas de Paulo procurando detalhes considerando algumas condições do mundo de hoje e aí vem o recado nós não podemos julgar cenas do passado decisões do passado com o conhecimento que nós temos hoje a gente tem que conhecer o contexto naquele contexto como é que as coisas poderiam caminhar é isso que a gente tem que entender então nós temos às vezes o mau hábito de querer julgar e condenar personagens do passado isso não é adequado então nós temos que reconhecer o valor das pessoas dentro do contexto que elas viveram e Paulo evidentemente que escreveu muitas coisas nas epístolas que tem a ver com o contexto social e da tradição daquela época isso a gente deixa de lado porque o contexto que nós vivemos é outro ele também escreveu determinadas informações nas suas cartas que fazem comparações entre visões espirituais de organização que serviram de pretexto para algumas pessoas com base naquilo darem margem ao desenvolvimento de teologias tanto teologias na igreja católica como teologias na igreja deformada mas eu diria que isso são critérios de interpretação em torno de alguns trechos não que Paulo tenha determinado ou tenha dito exatamente aquilo mas quando nós observamos as orientações de Allan Kardec na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo ele deixa muito claro que esse livro Evangelho segundo o Espiritismo não teria por objetivo ficar detalhando tantas questões linguísticas históricas mas que o valor seria priorizar o ensino moral de Jesus então o objetivo do livro dos Espíritos Kardec define o ensino moral de Jesus se nós olharmos as epístolas de Paulo com essa visão de buscarmos ali fundamentos relacionados com o ensino moral de Jesus nós vamos ver que é isso que ficou em Cologne ao longo dos séculos porque tudo mais são observações passageiras aliás essa é a razão que não julgamos muito recomendável aquelas posturas de pessoas ficarem decorando textos discutindo ponto vírgula ou um detalhezinho de um idioma sabendo que isso passou por várias traduções ou retraduções mas nós temos que ver o que emana de síntese em termos de pensamento essa é a orientação de Kardec então nós vamos verificar que nas epístolas de Paulo nós encontramos muitas orientações recomendações feitas em determinadas condições para vários povos mas que são aplicáveis na atualidade então se nós compararmos e qual seria a nossa comparação capítulo 3 do livro dos Espíritos as leis morais então é ali que nós vamos encontrar a fundamentação inicial e que deu origem depois ao desdobramento inclusive do evangelho do Espiritismo então vejo que nas epístolas de Paulo a começar quando ele está se referindo a Deus aí ele fez a grande diferença ele ex-doutor da lei uma autoridade do mundo religioso judaico recriminou seguir a lei que lei ele estava se referindo a lei civil marcantemente presente em todos os textos do antigo testamento mas ele estava valorizando o que a lei divina então ele já separava lei divina e lei humana civil feita de acordo com contextos da época e é nessas condições que ele estava dizendo o que não adianta seguir a lei de uma forma ritualística formal na aparência não é ou apenas com a frequência a este ou aquele tempo ou apenas a adoção de determinadas tradições religiosas não era a prática da lei de fé com obras com ação e ele se colocava inclusive até como um exemplo os esforços dele para praticar o bem e superar dificuldades ele fez essa ruptura de uma forma tão clara que ele escreve aos romanos como escreve a outros dizendo que ele iria falar de Deus de uma forma diferente então por exemplo quando ele foi a Atenas e não houve repercussão inicial pela presença dele e levaram para que ele fizesse um discurso frente a algumas pessoas convidadas ele começou dizendo que ele havia visto vários altares dedicados a vários deuses e um deles inclusive um altar reverenciando o Deus desconhecido e olha o raciocínio dele é esse Deus desconhecido de vocês que eu estou trazendo então ele passa a trazer a visão de Jesus sobre a divindade que é muito diferente da visão de Deus no Antigo Testamento porque é Deus amor como escreveu sinteticamente João ele passa então a fazer essa diferença e anunciar para onde ele ia inclusive para os romanos de que ele não estaria falando do Deus dos gentios dos deuses dos gregos dos deuses dos judeus mas de todos ou seja ele coloca o romano que era o imperialista como filho de Deus também então isso é extremamente importante essa colocação que ele faz eu diria que ele criasse politicamente correta mas ele nessas condições em todos os momentos ele não aceitava aquela tradição judaica do povo escolhido aliás muito no oposto porque dá reflexos negativos até hoje porque era o povo escolhido e os outros discriminados odiados massacrados foi isso que aconteceu ele mostra não é Deus é pai de todos então vejam são questões que nós temos que trazer para a atualidade sabe porque existe muita gente usando o slogan de povo de povo escolhido em nossos dias isso não vale nada nós temos que pensar é na formação de uma civilização que tenha no conceito de irmandade de todos comer beiros de Deus para lá de Paulo seguirem o ensino moral de Jesus aí sim é que haverá o conceito prático em ação de solidariedade e de fraternidade é interessante que a partir dessa ideia ele passa a desdobrar nas várias ações se Deus é o pai bom e ser cordioso expressão maior do amor nós passamos então a entender que a justiça divina não é punitiva não é discriminatória ela ampara todas as criaturas então aí tem em ação a lei do amor e exatamente isso que Paulo ensinou por exemplo quando ele estava detido na cidade de Édison lá chegou um escravo fugitivo chamado Onésimo um jovem que havia fugido do seu proprietário Filemon que morava quase que no centro da Ásia Menor na região de Colossos e esse jovem se interessou pela conversa com Paulo trocando ideias e Paulo convenceu que ele deveria rever aquela situação dele porque como estava fugitivo ele estava sujeito assim localizado às piores investidas de condenações típicas naquela época mas o que fez Paulo escreveu uma carta a Filemon o proprietário de Onésimo e pediu que ele próprio você pegar para a raposa como a gente diz agora imagina quem faria isso e o jovem fez procurou o antigo proprietário e o que dizia essa carta dizia pedindo a Filemon que recebesse aquele jovem como a um filho e que ele se colocava à disposição para rezar sim algumas dívidas ora quando ele fez isso ele estava sem dúvida nenhuma se reportando a parábola do filho pródigo do credor e compassivo que Jesus nos ensinou o que é isso? perdão indulgência prática do amor então vejam isso está explícito nos registros de Paulo e o interessante é que a certeza da imortalidade da alma brota de vários versículos vários registros das epístolas de Paulo a começar do momento em que ele escreveu o seguinte conheci certo homem que há 14 anos atrás subiu ao terceiro céu viu coisas inefáveis as quais eu não posso nem relatar em atos dos apóstolos está registrado de uma forma sintética mas remanda ele detalha em Paulo esteve no romance e o que aconteceu então vamos pensar a primeira epístola Paulo escreveu no ano 51 da nossa época você tira 14 anos dá o ano 37 ele ficou 3 anos no deserto de Dano tira 3 anos dá 34 é o ano que ele passou a perseguir os cristãos após a prostituição de Jesus no ano 37 então 14 anos atrás ele estava passando por grandes transes dificuldades angústias dúvidas insegurança porque era o momento que ele havia encontrado Jesus ele foi procurado por Jesus o que é raríssimo e ele tinha que mudar efetivamente o seu rumo e ele atormentado adormeceu e o ex-doutor da lei segundo Emmanuel se projetou no momento do sono no mundo espiritual é um processo que nós espíritas chamamos de desdobramento é importante que nós sendo espíritos quando estamos num processo de emancipação parcial nós temos relação com os espíritos desencarnados e o ex-doutor da lei viu quem? dois espíritos de um lado Gesiel nome verdadeiro de Estevam do outro lado Abigail irmã de Gesiel e antiga noiva dele quando ele os viu ele passou a chorar corpiosamente emocionado lançando dúvidas perguntas e aí a antiga noiva Abigail se antecipa salve por que choras se apenas começas e aí a cada lance de pergunta que ele lançava aos dois ela ia respondendo pacientemente delicadamente e que Emmanuel faz aí uma dissertação primorosa mas nós vamos resumir o recado que Abigail transmitiu ao ex-noivo ama trabalha perdoa e espera chamava o lema de Abigail a partir daí ao retornar ao cenário de geração o ex-doutor também se fortaleceu e passou realmente a seguir a nova jornada como um trabalhador fiel a Jesus ele obteve forças ele obteve orientação e esse contato espiritual é muito presente nas suas epístolas inclusive identificando falsos profetas e os falsos profetas ele sabia identificar não só pela inspiração como pelo conhecimento em função do preparo intelectual dele ele sabia separar aqueles homens que misturavam remédio de filosofia grega com pontinhas de alguma coisa de Jesus para dizer que estavam falando nós de Jesus outros falsos profetas fazendo curas ou seja ludibriando as pessoas em todo lugar ele levava a posição e afiançava nas suas epístolas como disse aos corínticos na primeira epístola acerca dos dons espirituais não quero irmãos que sejais ignorantes pois ele disserta sobre vários tipos de donos espirituais para nós tipos de mediunidade e isso é a dizer mas que se faça tudo decentemente e com ordem então Paulo praticou orientou o intercâmbio mediúmico a um pesquisador presbiteriano de uma universidade publicou em elice especializada a palavra espiritual é citada 26 vezes no novo testamento das quais 24 vezes nas epístolas de Paulo então o sentido espiritual está muito marcado também nas epístolas de Paulo mas ele também deu orientações duras que as vezes nós temos que iria repetir até os nossos dias na primeira epístola dele aos Coríntios era um povo cheio de desregamento uma cidade portuária intermediária entre dois mares dentro do grande mar mediterrâneo então com muito choque de posições de pensamentos de tradições e ele recebeu a informação de que os discípulos lá vinculados ao agrupamento de missão estavam sofrendo a influência daquela comunidade sabe o problema existia a frase ser coríntio naquela época era sinônimo de devasso ou seja tudo aquilo que era entre aspas considerado normal na sociedade eles faziam eles experimentavam e achavam que era normal e o que escreveu Paulo para os Coríntios então na epístola de São Paulo aos Coríntios não estou falando de São Paulo dirigida a Coríntios não na epístola de Paulo aos Coríntios o que que ele disse nem tudo o que é lícito lhe convém amados seríssimos que devem merecer muita reflexão do contexto social que nós vivemos aqui no Brasil e no mundo nem tudo o que é lícito lhe convém e aí nós temos que pensar todas as nossas formas de viver de progredir se convém do ponto de vista espiritual ou seja as opções que nós fazemos no uso do nosso livre-arbítrio se são coerentes com os ensinos morais de Jesus isso é muito importante é também importante as recomendações que Paulo fazia nessa linha e envolvendo também com o mundo político aos romanos por exemplo ele disse o seguinte a quem deve tributo tributo a quem deve honra honra quando ele disse isso foi muito bem aceito pelas autoridades romanas como já tinha sido aceita a informação de que aquele profeta lá da da galiléia tinha dito a respeito daquela orientação sobre a moeda de quem é se finge quando ele foi provocado ele respondeu de César dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus guardadas as devidas proporções foi a mesma coisa que Paulo escreveu nessa epístola aos romanos significa que nós temos como cidadão deveres para um estado estado diferente de governo muita gente tem dificuldade de entender até hoje isso que no estado por exemplo nós temos compromissos como cidadão Paulo foi amparado pelo estado romano respeitando a cidadania romana dele por isso que ele foi solto muitas vezes liberado de perseguições das intrigas que partiam do mundo judaico mas ele não se comprometia com governantes aliás Chico Xavier que nós chegamos a conhecer em Uberaba ele não só tem isso escrito em livro psicográfico mas ele orientava que as instituições espíritas não devem ser dependentes de governos são recados seríssimos cada vez mais eu lembro daquela falada de Chico de 40 50 anos atrás nós temos que ser independentes e vivemos de acordo com as nossas possibilidades e condições isso é importante porque essa dependência de concorrer ou a ligação inadequada com visão do Estado faz com que as pessoas percam os limites eu vou dizer se nós olharmos a história do mundo haja visto o livro Emmanuel de Emmanuel o livro Caminho da Luz de Emmanuel nós vamos ver que o poder religioso sempre controlou nos últimos séculos os poderes materiais os poderes políticos sempre houve esse controle depois de muito esforço é que se começou a trabalhar a ideia de um Estado laico Estado laico não é Estado ateu Estado laico é o Estado onde se respeita todas as religiões todas as tendências sem privilegiar nenhuma e a Constituição brasileira com muitas dificuldades desde a primeira republicana como a última mostra que o país pela lei deve ser um Estado laico de difícil compreensão mas nós temos que entender isso para evitar os comprometimentos e mistura de religião com política partidária esse é um problema grave de reincidência seríssima em erros da história como Emmanuel mostra caminho da luz no livro Emmanuel ou seja da mesma forma que nenhum governante deveria privilegiar nenhuma religião nós lideranças dirigentes também não devemos privilegiar e nem chamar a atenção de nenhum político do senso partidário mas respeitar ao próximo como a si mesmo ou seja é a ideia do laicismo é a ideia do respeito ao próximo como a si mesmo e as suas opções isso Paulo já falava e foi graças a isso que ele conseguiu levar a mensagem de Jesus aos vários rincões do Império Romano então meus amigos nós vamos verificar que tudo isso que Paulo nos ensinou cabe para o mundo de hoje na segunda epístola aos Coríntios ele trouxe uma mensagem também cabível para os momentos que nós vivemos nós estamos atribulados mas nós não podemos ficar sem aquele apoio sem o consolo nós podemos estar passando por situações de dificuldade mas sem perdermos a esperança ora onde é que nós conseguimos a temperança a esperança o apoio é nessa relação que há entre si no moral de Jesus com a certeza da vida imortal que Allan Kardec trabalha nas suas obras básicas então a mensagem de Paulo ela é sem dúvida nenhuma pertinente cabível aos nossos dias e aí nós vamos encontrar em alguns momentos né desses sítios da vida dele quando ele se dirigiu aos gálatas né dizendo assim trago no corpo as marcas do Cristo não sou eu mais quem vive é o Cristo que vive em mim trazer as marcas do Cristo das chibatadas da tradição judaica dos apedrejamentos de problemas sérios de origem orgânica e de saúde em função das suas viagens as dificuldades morais espirituais que infringiram a ele mas ele diz trago as marcas do Cristo não sou eu mais quem vive é o Cristo que vive em mim porque ele havia conquistado a fé verdadeira a fé robustecida pela confiança certeza na vida espiritual em Deus mas também robustecida pela prática pelo seu esforço de superar inúmeras dificuldades e graças a isso que no finalzinho da vida dele ele detido lá em Roma ele escreveu a um jovem discípulo dele Timóteo dizendo o seguinte combati o bom combate terminei a carreira guardei a fé combati o bom combate ele estava reconhecendo como bom combate todas as lutas da vida dele como todos nós temos isso é natural do mundo de provas expiações que nós vivemos então ele fez o esforço do bom combate do respeito ao próximo como a si mesmo e buscando uma meta um ideal terminei a carreira ele como antigo esportista dos tempos de Tarso de Jerusalém ele usou muitos termos esportistas nas suas epísticas ele terminou a corrida ele estava terminando a vida física e guardava a fé assim meus amigos quando nós refletimos hoje o doutor das cartas de Paulo de Tarso com a visão espírita nós encontramos sem dúvida nenhuma fundamentos estímulo muito positivo para que aprendamos a nos espelhar em exemplos nobilitantes mas também de termos energia suficiente para buscarmos guardar sempre a fé em nosso íntimo robustecida por trazer a mensagem de Jesus para o nosso coração é isso que nós fomos a dizer hoje obrigado mestre amado mais uma vez te agradecemos Senhor as bênçãos infinitas de reuniões como esta onde os nossos corações palpitam juntos ouvindo as palavras lembrando e estudando todos os atos as atitudes das dificuldades que passaram que passaram todos estes apóstolos do Senhor mestre amado depois de uma longa dificuldade que os companheiros ausentes através das enfermidades com que atravessamos é que sentimos as bênçãos infinitas com calor da palavra da harmonia do pensamento das bênçãos do estudo juntos e sentimos Senhor neste combate das dificuldades é tão importante que hoje te agradecemos estes minutos que passamos juntos aprendendo recordando orando e sentindo que amanhã estaremos mais fortes do que nunca porque guardamos a fé e a lembrança dos dias bons se connosco o mestre em todas estas noites relembrando da conchego divino de estar perto através da fé de nosso mestre e de seus apóstolos se connosco Senhor hoje e sempre amém de terreno amém 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 E aí